Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 120, sexta-feira, 20 de setembro. Depois que Rogério diz a Ana que ela só foi um objeto de vingança e que a usou contra Gustavo, ela decide que irá embora da fazenda e de seu lado para sempre. Enquanto isso, Bruno propõe a Cíntia e a Vanessa que unam forças para prejudicar Rogério nos negócios. Rogério vê Ana Paula partir da fazenda. Ao acontecer isso, Vanessa decide conversar com ele para propor que se dêem outra chance. Rosaura, Ana e Marquinho vão para a pensão do povoado e não para a casa que Rogério alugou. Mais tarde, Gustavo conversa com Ana Paula, porque se sente muito mal de que não tenha pensado em se despedir dele, depois dele ter a defendido diante de Rogério. Gustavo fica... Que Rogério usou Ana para se vingar dele e decide enfrentar o fazendeiro novamente. Tchau, gente. Tchau, gente.